Oi pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo no ar e o vídeo de hoje é um vídeo que eu faço todo ano Quem é antiga aqui sabe que é de comprinhas de fim de ano, geralmente é o primeiro vídeo do ano Esse ano não foi porque eu tava esperando algumas coisas chegarem, que atrasou Que eu comprei no final de dezembro, mas chegou e cá estou gravando pra vocês Eu não comprei tanta coisa, mas o que comprei eu vou mostrar pra vocês Se tu curte o estilo de vídeo e tu assiste todos os vídeos de comprinhas de fim de ano Deixa teu like aqui embaixo e se inscreve no canal, tá certo? Então, simbora! Então vamos lá, eu vou começar mostrando o look que eu usei no Natal Vou pôr a foto aí pra vocês, minha gente Esse final de ano eu só comprei peças de cores que eu não tinha, que com certeza eu vou usar muito Olha só, vocês amaram no Instagram, se você não me segue por lá, vem seguir Porque lá vocês acompanham tudo no tempo real, eu tô lá todo dia com vocês Look do dia, tudo é lá no Instagram, então me segue lá Que foi esse macacão aqui, minha gente, olha essa cor, que coisa mais linda no mundo todo Olha isso, ó Ele é bem simples, mas bem chique, sabe? E ele é pantalona Eu tô acostumada a gravar no outro cenário, que eu tenho mais abertura, sabe? Mas hoje eu quis mudar e gravei aqui Olha só, ele é pantalona, dá pra ver, né? E ele foi R$99,90, minha gente, acredita? Nossa, fiquei louca quando eu vi Daí na Renner foi isso, daí eu fui na Forever 21 Vocês sabem que é a loja Xodó, meu amor É essa loja, minha gente, sério Eu amo E lá eu comprei peças que eu sei, assim, que eu vou usar na minha vida Eu comprei a blusa do meu aniversário e o look do ano novo Eu comprei essa blusa aqui, minha gente Essa blusa, ela tem um dos cortes mais lindos da vida Começa por essa cor, ela tem um tecido meio acetinado Daí ela pega assim, sabe? Eu vou pôr a foto aí que eu tenho com ela Foi R$80,00, então assim, é uma peça única Ela tem um corte muito bonito atrás E eu usei ela com um shortinho no meu aniversário Com uma sandália mais altinha Ficou a coisa mais linda Daí pro ano novo eu comprei essa blusa aqui Que tem uma cor maravilhosa Eu não tinha nada dessa cor Ela tem umas mangas Eu vou pôr o look aí pra vocês verem Ela tem umas mangas, tá vendo? Fica a coisa mais linda, minha gente Sério, o caimento dela, ela ficou luxo Olha que coisa mais linda Ela amarra aqui na cintura E eu amei essa cor, minha gente Sério, muito chique E ela foi R$89,90 Eu achei um preço muito bom Porque ela é uma blusa chique, sabe? E comprei esse aqui Foi o meu sodó Vocês amarem, minha gente Eu já usei tanto esse short Desde que eu comprei Que ele tá virando uma farra de mim Vocês também são assim Quando gostam de uma roupa Não quer mais tirar ela do couro Eu sou assim, minha gente E olha que coisa mais linda É esse short Minha gente, olha isso, ó Ele veste muito bem Ele tem um elástico aqui Na cintura Que dá um caimento ao look Eu vou pôr aí os looks Que eu já usei com ele Porque eu já usei bastante É aquele short que vai pagar o dinheiro Sabe? É esse aqui E eu amei a lavagem dele O outro que eu comprei De cintura alta Cintura super alta Que é aquele altão mesmo Foi uma lavagem mais escura Daí eu comprei mais clara E ele foi R$99,90 Que eu achei um preço ok Pra um short desse Esse final de ano Eu resolvi usar salto Só no Natal E no ano novo Eu não queria salto De jeito nenhum Aí eu fui na C&A Olha só E comprei uma rasteirinha Minha gente Que rasteirinha linda Que achado Foi esse aqui Olha que coisa mais linda Essa rasteirinha Ela ataca aqui Tá vendo? Assim E tinha ela Prata, dourada e rosé gold Daí eu escolhi a rosé gold Ficou a coisa mais linda E ela é super confortável E foi R$60,00 Lá na C&A Tinha muita, viu gente? Talvez vocês ainda encontrem Então de look E de final de ano Foi isso Quem me segue no Instagram Já viu Mas se você é do canal E não me segue por lá Tá vendo agora Então me segue por lá No Instagram Mulher Pra não perder nada Então já que eu falei da sandália Eu vou mostrar dois sapatos Que eu comprei pra viajar Foram esse tênis aqui Esse aqui é da Via Uno E ele tava na promoção Na da Fit Eu comprei por Ele tava por R$100 E com frete Ficou R$109,00 Eu acho Olha só Ele é daqueles Flatform, sabe? Altão E eu amei Essas cores do salto dele Porque assim Dá com tudo Real E comprei essa bota aqui Maravilhosa Preta Que a marca é Dona Beija Comprei no site da da Fit E foi R$70,00 R$69,90 Acredita, minha gente? E eu fiz até um vídeo aqui no canal Mostrando como eu arrumo Minha mala de frio Vou deixar linkado aqui pra vocês Se você for viajar pro inverno Mostrando que a melhor época Pra comprar roupa de frio Itens de frio É quando começa o verão Porque fica tudo em salto Então R$70,00 Essa bota aqui, minha gente É a coisa mais linda da vida Falando em itens de frio E o último item de roupa Assim, eu também comprei Esse casaco pra viajar Lara da Fit Minha gente, isso aqui foi uma achada Ele era R$100,00 e pouco E eu comprei por R$69,90 R$70,00 No site da da Fit Gente, esse casaco aqui É aquele que você compra E dá pra vida Assim, pra você usar no frio Sabe? Claro que eu moro numa cidade quente Mas toda vez que eu for viajar pro frio Eu já tenho ele Porque ele é bom, sabe? E ele é pretinho Assim Que dá com tudo Dá pra fazer vários looks de inverno Quando for viajar Eu comprei pra minha viagem Foi mais barato R$69,90 Que meu sorte Acredita que eu mostrei Pra vocês terem noção De como é bom Comprar roupa de frio No verão E a parte de roupa Foi isso E eu quero falar Dois produtos em especial Pra vocês Que eu tô usando no cabelo E tô amando Se vocês quiserem saber com detalhes Me segue lá no Instagram Que é esse óleo aqui Da Alphapath Minha gente Isso aqui é ouro Sério E eu achei muito mais barato Aqui em Recife Tinha loja que tava por cento e pouco E eu achei por R$44 No site da NETU Sabe? Eu vou deixar o link pra vocês Porque quem ainda estiver em promoção Vai que vocês acham E esse é o de R$30 Quanto maior ele for Mais caro ele é É muito bom O cheiro é muito bom Olha que riqueza E basta um pinguinho Que o cabelo já fica mara Porque ele tem micro partículas de brilho Ele promove a luminosidade do cabelo Fica uma coisa linda Mas controla o frio Mas não deixa o cabelo morto Sabe? Então ele é mara E eu comprei por R$44 Minha gente Porque geralmente no Instagram Ele tá de R$60 A R$80 E eu comprei por R$44 Uma promoção de final de ano Eu espero que ainda esteja Pra vocês aproveitarem E é mara Sério É um produto profissional Então assim Já tem esse diferencial Se você quiser investir Em uma coisa mais cara Aí pro seu cabelo Vale a pena E além dele Tem esse aqui Que é um baratinho Que é mara Que eu comprei aqui nessa loja Se tu me segue no Instagram Sabe que tem uma loja Perto da minha casa Que eu sempre vou lá E mostro tudo pra vocês Porque é muito em conta E uma variedade de produtos Pra cabelo Pra maquiagem Então eu mostro sempre por lá Pra vocês Então me segue por lá Mulher Que é esse aqui da Capsulin Eu já tinha usado Desfrisante dessa marca Que era Mara E usei Dessa mesma linha deles Que é essa aqui Branquinha E comprei agora Essa pomada Minha gente Eu sempre falo lá no Instagram Que eu amo Efeito de pomada No meu cabelo Muito mais que óleo Porque tem óleo que pesa Não é todo óleo Que meu cabelo se dá Então esse aqui Ele controla Deixa tudo no lugar Mas o movimento do cabelo Continua perfeito Fica intacto E ele é 9 e 99 Acredita minha gente Faz-me 9 e 99 é Mara E a composição também É muito boa Então foi isso minha gente Espero muito que vocês tenham gostado Se tu gostou de vídeo aqui no canal Que eu faço há muitos anos Porque todo ano eu faço esse vídeo Tu deixa teu like aqui embaixo E se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo Tá certo? Então é isso Super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau